O plano de inversão também, nós temos que alocar um milhão de florim para buscar especialistas de onda, quando nós possamos rar um reto, que tem uma escassez de especialistas médicos turcamindos do mundo, que ainda tem um reto para rar especialistas aqui na Aruba, o que vai ajudar nós, se está em Aruba, que nós cumpriu algum tempo atrás, que está dando uma oportunidade para nós próprios eunos de terra, com a estúdia, seja na Costa Rica, Colômbia, América e Canadá, para virar um país, no caso aqui em Aruba, para ajudar nós com o reto para rar, que tem uma notícia positiva, com o AZV, depois de dois anos, a pressupostar algum milhão de florim também, para a hiena e diferente vacatura, que tem, para assinar a busca especialistas aqui, para ajudar nós com o reto para rar, que tem um reto para rar, que tem um reto para os últimos dois anos aqui. O reto é mais frequente que um paciente, que é o reto para rar, que é o seu especialista, ou seu médico de casa, que é o guarda-roupes para o reto para diagnosticar, para o seu tratamento começar, e o reto é assegurado na Aruba, tem tendência de fazer comparação com a Colômbia. Mas, se você quiser, você pode pagar, você pode ver com a colômbia, a diferença é fundamental que na Colômbia, a clínica é uma privada, que você pode pagar, e na Aruba também tem certa clínica privada, que acaba sendo inversão, para oferecer um serviço que a Colômbia usa. Então, o cidadão colombiano, mas, não tem cuidado e serviço que é arubiano, que está pagando a pena na Colômbia. Então, a Colômbia, por exemplo, não está oferecendo um seguro médico-general, de maneira que nós temos. A Aruba está em um pouco país, que oferece um seguro médico-general aqui universal, que cubra praticamente tudo o que um paciente tem que ser. A verdade, se está com dor e escassez de especialistas médicos que nós temos, a lista de espera está lope-up, e até vira mais larga do que nós mesmos desejamos, para que todos os pacientes tenha o cuidado e o serviço e o tratamento de imediato, de maneira que nós nos sentimos com um malestar, que nós nos acudiremos um médico-general, um médico-general, um especialista médico, que nós temos que ter um diagnóstico e que nós temos que ter um diagnóstico, como isso. E assim, nós desejamos, como Ministério da Saúde, desejamos de asetveitamente, de imsum, de um hospital, e também, nós apontamos 8 milhões de florins disponíveis, para que se inversione, de inquieto, e parte de 8 milhões aqui, gran parte de JETA, para buscar especialistas médicos, que nós estamos seguros, que depois de um ano aqui, nós estamos conseguindo trabalhar em grande parte da lista de espera, com a lope-up dos anos aqui, e para o motivo da Covid, não é só na Aruba, que todo país tem um retorno similar com a Covid, a terceira prisão. Adicionalmente, o médico-general, que todo mundo tem atenção para atender a paciente com a Covid, e todo mundo tem outro paciente, que sofre de maldade de crônico, que o tempo é mais largo do que está acabando, e nós temos que ter um diagnóstico, para buscar especialistas aqui, para que nós temos que ter um especialista de Rússia, que nós temos que ter um contrato com o ano, para que nós temos que ter um especialista de Rússia, que nós temos que contratar um ministro de Rússia para trabalhar na Aruba e funcionar, e nós temos que ilustrar como difícil é que tem um especialista de médico aqui, que tem que trabalhar na Aruba, porque todo país está buscando, e todo país está oferecendo o melhor benefício, o nosso benefício está muito bom, todo especialista com o time de serviço, que tem que ter um bom paga, que o nosso ministro está querendo, e o nosso ministro está colocando um eixo, e só é que o time mundial está ereta de mais grande. A notícia de Rússia para o Rússia para o Brasil está usando algo grande, algo positivo, algo com a permanência de saúde da PAPDG. no ano passado, nós começamos com o processo no ano 2017, e nós temos um processo fácil para começar o filtro, o docturno local de qualidade de cuidado com um docturno que estuda na região para oferecer, e acabamos com o resultado concreto, com a unha de terça com a estuda na Universidade da Colômbia, com a acredita, com a BIMBEC, que é um contrato na AZV, que é um exemplo vivo, com o docturno A, com o ano passado, não há outra oportunidade, há outra oportunidade, a BIMBEC ajuda a nós, e a retornar conosco, também é feedback, seguro que está positivo, porque isso brinda uma oportunidade nova, que não há outra existência, no ano passado, agora um estudante que está estudando medicina, que está ajudando a ter na psiquiatra naturalizada, se quer especializar, é mestrado na Colômbia, eu vou registrar em BIC de Holanda, BIMBEC, eu vou reconhecer para aportar um docturno com a estuda de medicina do ano passado, e o de terça, se ela estudar na Colômbia, por exemplo, na universidade, com o tempo que acaba, nós podemos considerar que acredita, não há outra oportunidade, que há outra existência, e o tempo que há, ou se é existência, que me dá um feedback sumamente positivo.